Durante muitos anos, Ana Zelita de Favre, do sul catarinense, trabalhou com produção de fumo, além de outras lavouras e criações. Mas a paixão pelas flores trouxe uma nova possibilidade de trabalho no campo e mudou a vida dela, que nos conta essa transformação. Olá, me chamo Ana Zelita de Favre. Sou agricultora da comunidade da Boa Vista, 13 de maio, e sou agricultora desde sempre, até algum tempo atrás, a gente cultivava fumo e depois a gente viu que foi preciso parar, por muitos motivos, e eu sempre cultivei flores, porque era uma paixão da minha vida e até porque eu era uma pessoa muito depressiva, e comecei a mexer com flores, o que me ajudou bastante, é bom lembrar. E a gente, em parceria Caipaga do município do 13 de maio, a gente viu a possibilidade de trabalhar com o turismo rural, e hoje eu faço parte da rota turismo Caminhos e Sabores, e eu cultivo orquídeas, como vocês podem ver, né? E tenho mais, cultivo mais suculentas e muitas outras plantas, variedades, né? De suculentas e samambaias e folhagem e tudo mais. Tenho no meu quintal a minha horta, como a gente fala, né? E tenho meus bichinhos, minhas galinhas. Tudo que é consumido aqui é produzido aqui no meu sítio, no meu quintal, na minha roça, como se diz, né? E sirvo também, trabalho também com café, intitulado Café da Roça, no qual recebo expulsões, né? E é tudo agendado, participadamente, sirvo o Café da Roça e trabalho assim, o dia todo. Cuido de uma coisa, cuido de outra e assim a minha vida. É a vida de uma agricultora. Que linda a sua propriedade, Ana! Parabéns pelo capricho!